O programa Leituras dessa semana entrevista o poeta Carlos Newton Júnior. Ele trata da obra inédita de Ariano Suassuna e o lançamento de três romances deixados pelo poeta e romancista. Nós todos somos nascidos, criados, formados e deformados pelo Brasil oficial. Não perca nesta quarta, às 9h05 da noite, na Sertão TV, canal 180 da Brisonete. Uma parceria com a TV Senado.